Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lennon e eu tô com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo um vídeo bem especial com o que a galera gosta. Sorteio de ZP. É isso aí, sorteio de 140k de ZP conforme prometido. Queria agradecer aí primeiramente aos 10 mil inscritos. Já cheguei a marca de 10 mil inscritos, tá com uns 5 dias, eu acho 6 dias. E a gente tá quase, quase pegando já 11k de inscritos. Eu queria agradecer a galera aí, muito obrigado mesmo. Então, eu vou explicar aqui como que vai ser esse sorteio. O sorteio vai ser em duas fases. A primeira fase já é nesse vídeo, presta bem atenção. A primeira fase já é nesse vídeo. Eu vou escolher, eu vou escolher não, serão selecionadas 30 pessoas. Eu vou explicar agora como que vão ser selecionadas essas 30 pessoas. Antes de dar o recado de como vão ser selecionadas as 30 pessoas, eu queria explicar aqui como que você faz pra favoritar o canal. Pra deixar o canal habilitado, pra ele mandar pra ti aí as notificações, as novidades do canal. Por exemplo, se eu postar esse vídeo aqui, você vai receber uma notificação dizendo que eu postei o vídeo. Você vai poder vir aqui, dar o seu like, assistir e tal. E é o seguinte, você vem no meu canal, clica nessa engrenagemzinha aqui, do lado do nome inscrito. Seleciona esse tópico aqui, esse quadradinho aqui, enviar atualizações. Sempre que eu enviar, sempre que eu postar qualquer coisa, você vai receber uma notificação informando que tem um vídeo novo, que tem uma live e na mesma hora, de imediato. Entendeu? Vamos voltar aqui pro que interessa. Sim, sorteio de zp. Vão ser selecionadas as 30 pessoas pra segunda fase. A primeira fase, as 10 pessoas, primeiro, eu vou ler os comentários desse vídeo agora. Esse vídeo que eu tô fazendo, não é esse vídeo que vocês estão vendo aqui. Eu vou ler os comentários. E vou buscar aqui 10 pessoas que eu sei que sempre estão presentes no canal. Que estão comentando aqui, que deixam opinião, que deixam incentivo, que deixam comentários que fazem com que o canal melhore. Eu vou escolher 10 pessoas. Essas serão 10 que já vão pra segunda fase. Eu só vou... E detalhe, só vai participar quem tiver comentado nesse vídeo. Segundo, as outras 10 pessoas serão escolhidas aleatoriamente. Ou seja, você vai comentar nesse vídeo. Você vai comentar assim. Eu vou colocar aqui no vídeo. Como que você vai comentar? Você vai comentar assim, ó. Hashtag. Lennon. Tamo junto. Aí você vai escolher um número de 1 a 300. Por exemplo, 220. Esse número aqui, eu vou, no próximo vídeo, trazer quem vai participar da segunda fase. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse site aqui, ó. Eu venho aqui, eu boto o número de 1 a 300 e sorteio aqui, ó. Opa, aleatório. Opa, 50. Aí eu vou lá nos comentários e procuro. Quem colocou 50, passa pra segunda fase. Aí, por exemplo, foram duas pessoas. Passa essas duas. Aí eu venho aqui e sorteio outro número. 102. Aí eu vou e procuro aqui. Ah, 102. Esse e esse. Dessa forma, eu escolherei mais 10. E as outras 10 pessoas serão os 10 primeiros que comentarem nesse vídeo. Corre lá e já comenta. Porque os 10 primeiros a comentarem já estão na segunda fase. Ou seja, você que tá sempre ligado no canal, como eu falei, que recebe notificação. Você vai ser o primeiro a comentar aqui. A ver o vídeo e a comentar. Se você já tinha feito isso antes, show de bola. Você já vai ser um dos finalistas aí. Entenderam? Primeira fase, vão ser 10 escolhidos por mim, dos mais participativos. Outros 10 são sorteados pelo número. E outros 10 são sorteados... Não são sorteados, na realidade. Os outros 10 são os 10 primeiros que comentarem nesse vídeo. Corre lá e comenta. E o que é que eu vou fazer? No dia seguinte, amanhã, dia 11. Amanhã, dia 11, esse vídeo tá saindo. Às 10 da manhã, dia 12, provavelmente, no meio-dia, ao meio-dia, eu vou encerrar os comentários. E vou fazer isso aqui que eu tô falando. Vou sortear as 10 pessoas. Vou selecionar as 10 pessoas participativas que votaram, que comentaram. E vou pegar os 10 primeiros que comentaram. Ou seja, vou pegar essas 30 pessoas. E elas vão participar da segunda fase. Ah, como que vai ser a segunda fase? A segunda fase... Eu vou pegar os mesmos números que foram votar... Não, eu vou fazer um vídeo mostrando as 30 pessoas. Essas 30 pessoas vão poder votar de novo e eu vou fazer o sorteio aqui de novo. Entendeu? Não se preocupem com a segunda fase, não. Vamos fazer a primeira fase. E a segunda fase a gente vê no próximo vídeo. É isso aí, galera, que eu queria trazer pra vocês. Sorteio de 140k de ZP. Muito obrigado aí mesmo aos 10.800 inscritos no momento. Tamo junto. É isso aí. E like aí quem gostou do vídeo. Quem quer participar, comenta com o número de 1 a 300. Não tem importância de se for repetido. Você só pode comentar uma vez. Eu não vou aceitar dois comentários de números diferentes. Eu vou considerar o primeiro número. Os 10 primeiros já estão participando da segunda fase. Eu vou escolher mais 10. E os outros 10 vão ser sorteados por esse site aqui. Entendeu? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.